Se você procura jogos pra jogar com seus amigos, caiu no vídeo certo. Eu sou o Pato, streamer e criador de conteúdo, e antes de qualquer coisa eu te convido a assistir nossas lives diárias no nosso novo canal de lives aqui no YouTube. Lá a gente vai trocar ideia, jogar junto e tudo mais. Vai ter um link lindo na descrição, acessa ele que lá tem tudo sobre o Pato aqui. Agora, vamos lá conhecer os seus jogos. Você que curte algo mais desafiador, esse game vai te encantar. New Chrome foi lançado a partir de abril de 2016 pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E você pode jogar ele com mais 3 amigos no modo local. New Chrome é o verdadeiro jogo feito pra não enjoar, pois em cada fase as mecânicas mudam. Essa é uma característica bem legal desse jogo, sem contar que os cenários são criados de maneira aleatória. O jogo tem seu mundo meio que cyberpunk, gráficos bem acabados e coloridos, e uma grande variedade de armas e mecânicas. Apesar de ser um game pouco complexo, é muito divertido e bem feito. E, sem dúvida, vale muito a pena jogar. A época da Fazenda Feliz já foi, mas ele deixou seu legado e trouxe um estilo de jogo bem magnético, que certamente te prenderá bastante tempo jogando e se divertindo. E em Harvest Moon Madash não é diferente. Esse game foi lançado a partir de outubro de 2019 pra PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC, e pode ser jogado em até 4 players local. Aqui você terá que cultivar sua fazenda, colher, pescar, caçar e muito mais. Mas não para por aí. Você ainda precisa tomar cuidado com lava derretida, javalis ferozes e outros fatores que tentarão te atrapalhar. É um jogo muito bonito de fácil aprendizagem, mecânicas simples, vários cenários pra você jogar e muito mais. Enfim, se o seu objetivo é se divertir jogando algo mais light com seus amigos, esse game vale a pena. E pra quem gosta de FPS, esse aqui é diferente de tudo que você já viu. Screenshot foi lançado a partir de outubro de 2014 pra PS4, Xbox One e Nintendo Switch e PC, e pode ser jogado em 4 jogadores local. Nesse jogo, diferente dos FPS em geral, você não enxerga os seus inimigos. Então, como o nome já diz, você deve fazer um Screenshot, que seria olhar na tela dele e achar onde ele pode estar. E não podia faltar nessa lista, é claro, os clássicos joguinhos de nave. GalaSide foi lançado em julho de 2015 pra PC e em 2020 pra PS4, Xbox One e Nintendo Switch, para até 4 jogadores. Esse game exige que os jogadores percorram uma linha tênue, entre manobrar através de legiões de espaçonaves inimigas, e usar sua habilidade de decifrar quebra-cabeças, para manter a massa crescente de tecnologia alienígena mortal sobre controle. Resumidamente, é um jogo que exige bastante trabalho em equipe, e tem muita ação também, como todo jogo desse estilo. O jogo tem gráficos muito bonitos, vários tipos de aeronaves e modos de jogo, e eu recomendo que jogue ele com os amigos no modo cooperativo, que vai ser muito mais legal. E pra fechar de maneira épica e inédita, Brief Battles vem cheio de ação e... cuecas. Calma que eu já vou explicar. Esse joguinho bonito foi lançado em maio de 2019 pra PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC, e pode ser jogado em 4 players local. Esse jogo tem uma característica muito original. A origem dos poderes de seu bonequinho vem das cuecas, tipo a expressão, força na cueca. Além de muito bonito, o jogo conta com uma gama de 50 mapas, vários modos de jogo, e diversos personagens pra você escolher também. Seja solo ou com os amigos, a diversão é certa nesse jogo, com algumas diferenças, é claro, nas possibilidades de modos a serem jogados, se você for jogar solo ou com os amigos. Enfim, eu achei muito legal a ideia do jogo, e eu espero que vocês se divirtam bastante. Curtiram essa lista? Espero que tenham achado algum jogo legal. Se achou, diz aí nos comentários qual vocês mais curtiram. E se não achou ainda, tem uma playlist imensa aqui no canal, nesse link que vai aparecer na sua tela, se já não tiver aparecido. Muito obrigado por assistir até aqui, e te aguardo nas lives diárias e no próximo vídeo. Pearls 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 Obrigado.